Golden Retrieve, quem é esse cachorro? Quais as curiosidades que você busca? E é difícil achar, né? Mas aqui você vai encontrar e eu vou passar pra você várias curiosidades dessa raça que vem assim dominando as famílias aí no Brasil e no mundo, né? E é um cachorro que tem várias particularidades cada vez mais tá caindo aí no encanto das pessoas. Quer saber essa e outras informações? Já faz o seguinte, dá uma fortalecida no canal já deixa o seu like, se inscreve porque é muito importante que quanto mais inscritos eu tenho mais informações eu consigo trazer pra vocês informações relevantes, coisas que vão te ajudar a você a cada vez mais cuidar do seu filho de quatro patas aí do seu pet, do seu cachorro, sei lá como você quer chamá-lo, tá? Não esqueça de ativar o sininho também que é muito importante porque toda vez que eu posto um vídeo novo vai chegar uma notificação pra você aí, tá bom? Vamos lá pra informação então? Chega de enrolação? Roda a vinheta! Golden Retriever Quem é que não vê um cachorro desse na rua, né? Com alguém passeando, enfim, não chama atenção. Quando eu comecei a adestrar, há nove anos atrás eu lembro que o professor de adestramento ele chegou a brincar uma vez não tinha nada desse negócio de marketing e tal era bem... era mais a parte de... você fazer um cartãozinho de visita mesmo e poder entregar para as pessoas e aí ele falava assim, ó na época não tinha nada de Instagram e tal, né? Hoje em dia tá muito mais fácil essa informação, né? Aí ele falava assim, ó vocês que estão começando arrumam um Golden Retriever e vai pra uma praça porque lá as pessoas vão olhar aquele cachorro vão se encantar você já arranca o cartão de visita e entrega para as pessoas, né? Então ele falava que o Golden era uma forma de poder chamar a atenção das pessoas e pior que chama mesmo, né? É um cachorro grande um pelo muito bonito, chamativo e ele tem várias características uma delas, ele é super dócil, né? Então é uma raça extremamente dócil eu sempre falo, falo assim o Golden Retriever ele é um cão de grande porte, né? médio para grande porte eu considero grande porte porém é um cão de companhia ele é um cão que ele precisa, né? da sua atenção eu falo que ele é um eterno carente ele não gosta de ficar sozinho e só tem tamanho essa é a grande verdade, né? Então o principal pra gente conhecer um pouquinho o Golden ele foi de cruzamento de algumas raças tá? essas são teorias lá em 1871 começou a aparecer o Golden Retriever então ele tem Spaniel pro meio desse cruzamento ele tem o Terra Nova que é a parte mais estrutural e na verdade um escocês ele precisava de um cão que auxiliasse ele na caça então ele precisava de um cão atento né? ele precisava de um cão que pudesse ajudar ele lá na hora que ele caçava os pássaros, né? porque naquela época naquela região era comum caçar pássaros e ele precisava também de um cachorro que ele pudesse ficar dentro de casa um cachorro de companhia e aí que eles cruzaram várias raças algumas raças o Scepter australiano já quase nem nem você não vê mais enfim mas ele pegou algumas características de alguns cães que lá tinham naquela época e foi cruzando só em 1911 que o Kennel né? ele ele reconheceu a raça né? em 1920 salvo engano eles vieram e realmente falaram ó esse aqui é o Golden Retriever tá? a raça reconhecida pode é colocar pro mundo inteiro pra poder vender e ser reconhecida a nível de documentação pedigree etc, etc tá? mas o que a gente tira de informação disso? bom o Golden quando a gente fala de Retriever ele é recuperar né? então ele tem uma semelhança com o Labrador né? o Labrador Retriever também então quando a gente usa essa palavra Retriever recuperar é um cachorro que gosta muito mas muito de trazer as coisas né? de você jogar ele e voltar então o cachorro que vai gostar muito de bolinha por exemplo ou qualquer outro brinquedo que ele possa utilizar a boca pra poder trazer de volta a outra característica uma segunda característica bem marcante do Golden é que ele tem uma mordida mais murcha né? alguns artigos até falam que o Golden é capaz de carregar ovos dentro da boca e não estourar os ovos dentro da boca de... ele quis fazer uma assimilação de que ele é bem delicado pra poder pegar as coisas então por exemplo as pessoas hoje em dia elas querem entrar na igreja e querem que o cachorro leve a aliança se quiser que leva na boca carregando uma cesta ou mais indicado é o Golden Retriever porque ele adora carregar as coisas com a boca e o que a gente traz de informação disso? quando ele é filhote ele já tem essa predisposição pra carregar as coisas com a boca e ele acaba o que? usando muito a boca e mordendo então é um cachorro pequeno na época de filhote vai te morder muito ele vai ter uma incidência maior de mordida porque na verdade ele usa muito a boca e é um cachorro que depois de adulto ele vai utilizar principalmente os molares lá no fundo o dente né? então ele vem ele vai grudar no braço e ele vai fazer isso daqui não é mordida isso é como se fosse um cumprimento a gente tocar ele usa bastante a boca pra isso tá? então essa é uma característica marcante do Golden o Golden não serve pra ser cão de guarda ele não tem o que a gente chama de drive o drive de guarda nenhum tá? então quem tiver a intenção de ter um Golden pra colocar ele como cão de guarda não coloque porque ele não é ele é um cão que demanda muita energia mas tem muita muita energia então quem tem a intenção de ter um Golden vai precisar criar uma rotina esse cachorro vai precisar ir passear esse cachorro vai precisar fazer uma atividade física passeios diários e principalmente atividade mental porque é um cachorro extremamente inteligente tá? é um cachorro extremamente inteligente então qualquer coisinha que você ensinar ele vai aprender e se você não assinar o próprio ambiente ensinar o próprio ambiente ele vai colaborar com ele ele vai aprender sozinho tá? uma outra característica pra gente encerrar importantíssima pra quem quer ter o Golden é o seguinte ele adora muito água né? então quem tem piscina aí já sabe que ele vai dominar a piscina porém como ele tem uma camada uma subcamada de pelo né? ele é mais difícil de secar então quando você tem um Golden tem piscina tem que ficar muito atento porque eles tem predisposição pra dermatitis né? doenças de pele então o cachorro ele fica molhado não seca direito acumula fungos e esses fungos podem dar dermatitis então tem que ter muito cuidado então o Golden ele tem uma predisposição grande pra ter doenças de pele e uma outra característica do Golden também que você precisa ficar atento quando você for comprar um Golden né? a quinta e última aí é coisas que não falam pra você é você procurar um canil né? que seja sério e que vai fornecer além do pedigree ele vai fornecer pra você o teste né? o raio-x que é livre de displasia coxa femoral pai, mãe e avós tá certo? o que é displasia coxa femoral? é uma vamos dizer assim bem vulgarmente é um desgaste da cabeça do fêmur que ele não tem mais contato lá na articulação coxa femoral e e aí o cachorro tem a queda da anca né? que ele fica caído tem dores etc isso foi por causa dos cruzamentos então hoje em dia é super indicado e é assim é lei tá? pessoal vai comprar um Golden tem que ser em canil e já pede o teste de livre de displasia coxa femoral tá? isso é muito importante pra evitar até mesmo aí os canis clandestinos as pessoas que cruzam de forma aleatória e depois os coitados dos cachorros vão sofrer com isso daí tá certo? esse foi mais um vídeo espero que tenham gostado já aproveita deixa o seu like aqui se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho e faça um favor compartilhe com o máximo de amigo que vocês possam isso aí fortalece o canal tá certo? muito obrigado e até uma próxima tchau 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 tchau